Passando, eu estou passando, eu literalmente estou passando, eu passei meia hora, eu não consigo processar a casa de hoje. Aqui o mar, né, como se não fosse suficiente. Vamos começar com esse fundo aqui. Se isso daqui não valeu o seu like, que é a praia do pré-á, com esse mar, gente. Mas hoje vocês vão ficar abismados, gente, junto comigo, com a casa mais linda, eu não sou de ter favoritos, né, mas se eu fosse ter uma favorita, seria essa casa aqui, entendeu? Não contem para as outras. Gente, é uma casa, não, não, ignorem isso em todos os outros vídeos do canal, tá? Mas, gente, essa casa aqui é uma casa de praia, que mudou o meu conceito, assim, e dá a ideia de uma casa de praia, entendeu? Um terreno super pequenininho, eu acho que não tem mais de 5 ou 6 metros nesse terreno, no máximo de largura. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar já de cara como eu. Então conheçam, gente, a minha escolha de casa aí, hashtag 1 desse canal até agora, Pitcaia Lodge, casa de praia. Eu vou deixar claro, né, pra vocês o Instagram e o link direto do Airbnb, pra vocês poderem reservar essa casa aqui, que ela está disponível para aluguel de temporada, viu? Então de cara, gente, a casa, como vocês estão vendo, ela é de frente pro mar, é um terreno só de 5 metros, aí do lado direito eu esqueci de falar, mas ao lado do coqueiro, amor, Aqui ao lado do coqueiro já tem um chuveirão, né, aquela ducha, pra você sair da praia, tirou a água salgada, né, da alma. Aí a gente tem um deckzinho de madeira maravilhoso aqui, duas espreguiçadeiras, tem essa daqui e tem mais uma ali na areia. Essa área aqui, gramada, que eu achei ótima, porque dá pra brincar, deitar, descansar. Então aqui na frente eles fizeram um pergolado, pra proteger contra o excesso de insolação essa parte aqui do deck, né, já com a fachada norte. E esse pergolado, ele é todo feito de eucalipto, então a gente pegou as biribinhas de eucalipto, né, foi colocando aí uma bem pertinho da outra, e aí foi aumentando o diâmetro desse eucalipto à medida que você vai criando esses pórticos, né, que aqui eu tenho um comprimento muito maior, e eu adoro esse tipo de solução. Como é que tu chamou elas? Biribinhas? Biriba. Biribas. É, tem gente que chama de biriba, né, já ouvi isso. Esse mesmo eucalipto, que são esses dois pórticos com essas biribas, as biribas nessa direção, ele desce aqui, ó, e faz a muretinha de fechamento do terreno com o terreno aqui do lado. Todos os tons usados aqui são tons terrosos, ó, então a gente tem... Uma trabalheira pra deixar o ambiente assim. Não, harmônico dessa forma, ó, verde, que é um... Ambo, né, na paleta de cores. Aí a palha, que é um tom mais neutro. O branco, que dá amplitude no ambiente, já que é um ambiente muito pequeno. Aí ela mesclou com várias texturas de materiais naturais, ó, como pedra, nos detalhes aqui. Ih, olha a parte da frente, como o Fernando falou, né? Não tem parede, então é que eu vou fechar essa casa, né? Vou ficar aberta, né? É uma caverna? Não, ó, a gente faz isso assim. Aqui a gente tem umas portas camarões. Esses tipos de esquadrias, camarão, é que permite a gente recolher elas todas em um só canto. Enfim, né? Ou fechar a casa. E o legal disso é que elas permitem a gente aproveitar todo o vão. Que aqui era essencial aproveitar. Então, pra fechar, ó, basta você vir. Você vai ver aqui, ó, são várias folhas que vão se desenrolando. Aí você vem aqui, fecha aqui, ó. Então elas fecham assim. Sim, se você quer fechar as portas, tem a segurança. Mas não quer perder a ventilação natural, as portas são todas com veneziana tipo tabicão, ó. Que é essa daqui, que ela permite que você abra, peraí, ah, tem aqui o acionamento. Ela tem uns dispositivos de acionamento. E aí você tem a ventilação passando e a iluminação natural também com a segurança. Aí geralmente essas esquadrinhas, né, elas são feitas sobre medida, né? Porque vai depender do tamanho do vão, quantas portas você vai querer pra fechar. E a sala, ela é toda também decorada com artesanato aqui da região. Vocês já viram falar, né? Isso daqui, gente, é taboa. É um artesanato que eles vão trançando as palhas e fazendo diferentes imobiliários com isso, né? Então dá pra fazer puff, dá pra fazer os tapetes, ó, de taboa. Que inclusive o Maurício Arruda me pediu, viu? A indicação aqui na região de tapete e taboa foi o áfice da vida. Aí tu viu o detalhe da viga, que foi revertida também com pedra natural, ó. Pra dar um charme extra aí. Tá vendo? E atrás de ti, ó, não sei se tu viu, mas é um detalhe importantíssimo que a gente tem. Além de ter esse fechamento aqui também em eucalipto, né? Só na vertical, como se fosse realmente uma parede de madeira aqui. E aqui, ó, marcado por essas duas colunas de pedra natural que também favou, né, gente? Fizeram dois nichos aqui, ó, nicho super rasinho. O nicho acho que não tem nem 10 centímetros aqui. Deve ter uns 7 centímetros. Colocou uma decoração muito linda de madeira com metal. Ó, uns barquinhos trabalhados aqui no arame. Minimalismo, né? Aí tem TV também, Smart TV, com tudo que você precisar. Um cacto também é a coisa mais linda, feito de artesanato. Ela fez a prateleira de alvenaria mesmo. Então trabalhou tanto nicho, que não é um custo a mais, né? Você só quebra a parede e ganha aquele espaço. Como trabalhou também a prateleira, que é algo simples de ser feito e já faz na hora da obra. Aí, voltando aqui pra sala, esqueci de mostrar. Olha essa luminária. Não, essa daqui é a mais linda que eu já vi. Parece uma boina. Também já filmei de pé. Tipo, meio derretidinha, não parece? Eu vou filmar durante a gravação. Com lâmpada de LED filamento. Porque tu fica descrevendo, dá vontade de filmar de pé. É porque ela tem esse formato orgânico que tá muito lindo. Algo incrível. Aí aqui, de novo, ó. Tudo em material natural, gente. Então tudo combina no final. Ó, de palhinha também. Com lâmpada filamento LED. E isso aqui, ó. É só o cabo PP branco. Que vai direto. Só desce, né? Direto lá de cima. Esse aqui dá até passível de um do it yourself, né? Se você tem talento. Aí tem mais um puff aqui, né? Da contemplação. Um sofá. Esse sofá. Frente pro mar esse sofá de alvenaria, gente. Tipo, confortável. Porque ele não vem até aqui na frente, sabe? Então você tem espaço pra fazer o que eu tô fazendo agora. Que é jogar o pé pra trás. Não fica aquele pé assim. E tem espaço pra muita gente, a galera, sentar aqui. E também eles colocaram uma fita de LED embaixo. Acho que deu tipo uma modernizada, sabe? No sofá parece que ele flutua. E essa iluminação indireta, vinda de baixo à noite. Gente do céu. Isso muda o ambiente de uma forma. Aqui em cima tem um daqueles ventiladores de teto de sala. Que é o Chiquérrimo. E esse daqui, ele ainda tem um diferencial. Que as asas dele são tudo de palha também, tá vendo? Então ele combina muito com a casa. As palhetas. As palhetas. Palhetas. Eu não sei como é que chama, não. Mas nunca tinha visto isso aí. Achei Chiquérrimo. Aí aqui, na sala de jantar. A única divisão que você vai ter, ó. É um pequeno degrau aqui. Porque aqui onde a gente tá é um deck de madeira. Desse deck. Que avança pra fora. Como é o mesmo deck, né? Ele dá essa sensação de que a sala não termina, né? Que a sala, ela continua até aqui fora. E é legal ele, porque como a gente vem com muita areia. Ele ajuda, né? A limpeza do dia a dia. Então acaba sendo uma área tipo um tapetão gigante. Que você chega da praia, descarrega a areia mais ou menos por aqui. Que é ideal. Auto lavável. Isso. Mais fácil de limpar, exatamente. Auto drenável. Tem essas frentes. Drenante. Auto limpante. Tem as frestas. Tem o vento. Tem tudo, entendeu? Olha esse quadro. Gente, que obra de arte linda. Impactante. Eu adoro quando tem rostos. Porque você se identifica mais, sabe? Aqui, gente. Voltando pro assunto casa, né? Que é porque vocês estão aqui. Mais alguns pendentes, né? Uma combinação aqui de três. E eles são feitos de galho. De galho. Entendeu? Galho. Galho. Bambu. Bambu, tipo... Eu não sei se é bambu, mas é um galinho aqui. Muito lindo isso aqui, gente. Parabéns. Eu acho que o artesanato é o que a gente tem de melhor, né? Nós, seres humanos. Então, a mesma coisa. Lâmpada filamento LED. Quatro watts. Filamento LED é essa que tem esse amarelado, né? Que vai saindo assim. Parece meio retrô e tal. Ó, tá vendo como ela é bonita? Esse aqui é do Globão. Aí, aqui, ficou a mesa de jantar. Que o legal da mesa de jantar é esse canto alemão, né? Ele aproveita. É a mesma solução do sofá. E espelha esse sofá pro lado de cá. Então, vira um mini sofazinho, digamos assim. Vira outro sofá que você ganha aqui. E aqui, você tem a sala de jantar. Pra um, dois, três, quatro, oito, nove, uns dez pessoas assim. Tranquilamente, dá pra apertar mais gente. E a mesa. Vocês vão pirar nessa mesa, gente. Aquela com pé industrial, que todo mundo acha lindo. Eu sei que você acha lindo. Não tem como não achar esse pé bonito. Não precisa nem comentar. É. Ó, tô comentando aqui. Eu sei que não precisa, mas eu amo esse pé de metal. Ó, a mesa, ela tem oitenta centímetros de largura, né? Aqui. E é uma tábua toda rústica. Então, aqui na lateral, você tem toda a casca ainda da madeira. Não é casca, né? Mas você tem as formas da casca da madeira. E você vê que ela muda, né? Gente, isso aqui é muito lindo, ó. No quesito. Isso aqui agrega tanto num ambiente, no quesito de biofilia. Então, metade ficou aqui em sofazinho, né? Com essa solução. Que é tipo um tecido impermeável, mas que imita linho. Então, ficou bem bonito, né? Porque ele é um riscadinho bem claro. Aí, aqui tem mais um espelhinho de Itaboa. Você vê que o tamanho, ele é bem proporcional, né? Então, provavelmente, foi feito aqui sobre medida. E falando em parede, ó, de composição. Do lado aí, onde tu tá, Fernando Nassau. Eles fizeram uma composição também com peneira. Gente, isso aí é genial. Porque peneira é uma coisa tão em conta, né? Que a gente compra no mercado. Três, cinco, dez, doze reais que a gente compra essas peneirinhas. E você consegue fazer um grande preenchimento na parede. Então, fica assim, espetacular. E na cozinha, ah, meu Deus, gente. Fernanda, essa cozinha... Antes de eu falar a cozinha, é só falar aqui da cadeira que eu esqueci de falar que ela é de couro. Mas antes... A cadeira aqui, ó. É porque eu esqueci de falar. Mas ela é muito bonita, ó. É um tecido de couro. Isso aqui, a fumaria combinou demais. Um amarronzado. Ah, pronto. Agora pode vir a cozinha, Fernanda. A cozinha. Aí, eles colocaram aqui na frente. Um tapetante tá boa também. Pra você pisar confortavelmente na frente. Uma parede de pedra. Eles botaram uma fita de LED aqui com essa parede. Aí, tem umas plantinhas aqui também, ó. Parede triste, sem graça, que ninguém notou a pedra que você colocou. Parede Uau. Ponto central da casa. Aí, aqui na cozinha, eles fizeram uma ilha com a bancada em granito siena. Que é um granito super em conta também. Aí, aqui, ó. Tem um fogão de quatro bocas embutido aqui na ilha. Achei interessante que o forno dele fica aqui na frente, né? Tem aqui a marcenaria, ó. Vem com tudo que você precisar pra quando você aluga a casa, né? Então, vem paninho de prato, descanso de panela. Ah, pra cá também, explorar essa área. Ó, produtos de limpeza. Se vocês querem quilômetro, qual ponto? Aqui, ó. Um carro zero quilômetro. Aí, eles fizeram um armário aqui todo em madeira. Muito durável, perfeito pra praia. Continuando pra cá. Primeiro que eu achei lindo foi o preenchimento que eles fizeram aqui em cima. Com esses cestos de algodão, tá vendo? Trançado. Aqui em cima é algodão. E aqui embaixo é palha. Então, já misturou dois materiais naturais. E esses vasos aqui, ó. Três materiais naturais. Não, e esses vasos aqui que parecem que se derretem. Tá vendo? Tô vendo. Nossa, gente. Isso aqui é obra de arte, na minha opinião. Isso aqui tá muito, muito legal. E aí, botaram umas plantinhas de inorgânicas. Inorgânicas? Artificiais. É, plantinhas inorgânicas. Tá bom. Eu gostei. Vamos manter. Aqui, então, ficou. Ah, se os detalhes. Imagina, gente. Eu vou comprar um pãozinho só pra gente usar. Isso aqui amanhã, na composição de montar a mesa. Olha isso aqui também. As bichas de servir. As bichas de servir, Amanda. Os pratos elegantes e finos. Travessas. Travessas. Eles pegaram. Fizeram... Eu não sei nem explicar o que é isso aqui. É um jardim suspenso de seixo. Isso aqui é muito exótico. A gente amou. E olha aqui. Botaram uns vasos onde... É um jardim pacífico. O cara pensou... É que embaixo da escada... Embaixo da escada é sempre um desafio. O que a gente faz? Eles aproveitaram embaixo da escada pra armazenamento. Essa parte aqui. E depois fizeram um jardim suspenso. Tipo o jardim suspenso da Babilônica. Então, ó. Eles fizeram todo o preenchimento com seixo. Aqui. Eu não vou cavucar, né? Porque a gente pode encontrar. Aí aqui tem umas palmeiras também. Então, são plantinhas de sombra. Mas vem muita iluminação natural aqui da caixa de escada. Porque lá em cima, vocês vão ver. Eles deixaram bem aberto com vidro. Aí, gente. A bancada de lavar louça também ficou... Isso tá tacuado. Porque ela parece uma península, né? Mais solta. Ela não tem aquela parede aqui atrás. A parede tá super longe. Então, dá essa profundidade maior pra bancada. E o que seria normalmente a nossa bancada de pia? Que é isso daqui. Eles construíram outra aqui pra trás. Também com jardimzinho embutido. Então, isso daí. De colocar jardim em locais inesperados. Eu acho que... Nossa, agrega muito valor às casas. Aí tem uma calha úmida aqui também. Ou seja, você já lava os pratos. Coloca aqui na calha úmida. Esse que é chiquérrimo. Também um must. Em uma casa. Eu acho, assim, que você vai morar pra sempre. Quer construir a casa dos sonhos, tem que ter. A cuba espaçosíssima. Olha o tamanho dessa cuba aqui. E o formato dela. Que legal. Folgada. A torneira, né? Ela vem instalada na própria cuba. As duas de inox. Então, combina esse inox. Combina com o de lá. E ainda tem uma cestinha aqui também, né? Pra lavar fruta. Eu adoro esses acessóriosinhos que acompanham a cuba. Eu acho que fica muito bonito. Então, isso foi isso. A gente conclui a cozinha, né? Finalizando aqui a área da cozinha. Aí aqui, que é o corredor da casa. Ou seja, como a gente tem um terreno muito curto, né? O ideal é que você priorize pelo menos, assim, um metro. Um metro e vinte. Pra ser o corredor que vai dar acesso a todos os ambientes. Pra pessoa não ficar barateando de um lado pro outro, né? Então, todos os móveis fixos meio que ficaram na parede da direita. E o corredor de acessar os ambientes ficou aqui do lado esquerdo. E tem também um espelhão. Gente, espelho lindo, 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 lindo. Eu quero me igualzinho no meu closet. Ele tem um tamanho perfeito. E como ele tem essa forma de arco, né? Tá muito na moda também, tá, meninas? Todo trabalhado também aqui, ó. Num trançadinho de tabu. Ao redor, de chão até em cima. E, nossa... Sabia que a gente, na verdade, gente, a entrada da casa é por aqui, tá? Vamos lá fazer a entrada da casa. Vamos começar o vídeo. É, pra cá, né? Como eu tava dizendo, né, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pitcaia lá, onde pode entrar? Lodge, pode entrar. É, aqui um jardinzinho, eu já mostrei ele. Aí, aqui também, a gente tem o mesmo pergolado, ó. Que tem lá no outro lado da casa, né? Então, a parte da frente da casa e de trás, cada um tem seu pergolado, câmera de segurança. Esse pergolado aqui, ele muda, porque o preenchimento dele foi feito com umas madeirinhas mais... Chama de cipó, gente. Realmente é uma madeira sem local. Aí, de cara, aqui também tem uma ducha embutida num pilar de eucalipto. E aqui embaixo, a gente tem uma pedra castelo, que funciona de pisante e também funciona de tudo. Essa pedra é maravilhosa, baratinha aqui na região. E a gente usa ela, ó, até como entradas de casa, né? Olha o vento desse local, tá vendo? O corredor de ventilação, na prática, é muito legal, né? E esse é um terreno, só tá pequenininho, entre aí. Aqui a porta, ó, aqueles de puxador de madeira, com aquelas puxaduras rolando, né? E eu achei super legal isso aqui, ó, que você deixa a própria chave aqui, né? Num cadeadozinho. Então, você coloca a senha pra aquela pessoa que perde muita chave e já usa. Chama espetáculo. Aí, você entra no corredor, um tapete de tabua. O piso eu não tinha comentado antes, mas é um porcelanato que imita cimento queimado. Então, você encontra aí diversas marcas, porque é um dos porcelanatos mais comuns. E, assim, fica lindo em qualquer casa, né? E é um porcelanato, super simples de manter. Aqui embaixo, a gente tem um quarto com uma suíte reversível, na verdade. Porque aqui é um banheiro. E esse banheiro é muito maravilhoso, meu bem. Aqui é um banheiro que funciona tanto pro quarto, como suíte, como funciona como um lavabo, né? Pra atender a casa. E, gente, a paleta de cores é branco, que a gente ama. As madeiras naturais aqui, ó, utilizadas nas bancadas, que nem eu fiz lá em casa. O mesmo cimento queimado. E detalhes em preto, nos metais e no box, que dá esse ar de luxo, sabe? Eles também colocaram aqui um Metro White, que é aquele revestimento que imita um... Que é o chamado Subway, né? Que imita um metrozinho mesmo. A gente colocou lá em casa também. Por isso que eu tô amando, sabe? É isso que eu decorei aqui o lugar. Aparei igualzinho. Esses espelhos com corte redondo. Não preciso nem dizer nada, né? Quem é que não gosta? Não, eu vou dizer alguma coisa. Comenta aí quem não gosta. Tá em todos os locais, porque aquele é maravilhoso. Opa, se enchei meu rosto aqui com um pouco. Compartilha com quem não gosta pra começar a gostar. Não vou mostrar, acendo o Wi-Fi e tal. Só pra você clicar na setinha aí de compartilhar. A gente conta com você. Comenta aí o que a gente... Sabia que dá pra compartilhar no WhatsApp. Quem não sabia, comenta aí. Não, eu queria saber o seguinte. Quem sabia, compartilha. Será que já estão convencidos que essa casa é mais linda que apareceu no canal? Eu tenho que mostrar mais. Hoje a gente precisa de mais uma hora de vídeo. Mas vai ter, vai ter. Eu tô falando muito, gente. Tá muito longo o vídeo. Tchau. Ivo, tchau. Tem uma bárbola de clique. E você não gostar. Tem uma bárbola de clique. Vamos falar disso. Tem uma bárbola de clique. Aí aqui tudo que você precisar de shampoo, condicionador. Olha que lindo esse frasco com a rolinha. Ai, gente. Esses carinhos aqui me ganham. E bancada de madeira, né? Que vocês sabem que é a minha favorita pra banheiro. São as bancadas de madeira pela praticidade, versatilidade e também pelo custo-benefício, né? Em si. Agrega muito na biofilia do banheiro. Aí aqui a gente tem um box muito bonito, preto. Chuveiro preto também. Olha o puxador quadrado. O registro quadrado. Ai, eu tentara. Se eu não dissesse, eu nem tentara. Não, eu tentara. Eu falei isso aqui em um cubo. Perfeito. Não tá só de caber, abrir e fechar por nenhum motivo. E o registro geral do banheiro? Também, né? Nossa, gente. Nem o registro geral saiu impune. Isso aqui é ileso. Isso aqui é ileso. E a imaginação embutida. Também, que lindo, né? Só um detalhezinho que agrega muito aqui, porque chamou a atenção, destaque nessa parede aqui. Aí colocaram um granito preto de São Gabriel. Isso aqui não é velho de Ubatuba, não, viu? Isso aqui é um preto de São Gabriel, de prateleirinha. E o revestimento aqui, ó. Aqui a gente tem um cantinho. E eles fizeram o acabamento aqui a 45 graus. O porcelanato ficou um espetáculo também. O revestimento está muito bonito. Suíte Jardim. Capítulo Suíte Jardim. Não, capítulo. Gente... Aparece aquela mensagem da Netflix. Você ainda está aí? Esse quarto recebe o nome Jardim. Olha a ventilação que chega nesse quarto. Não está indo de cima. Vocês estão vendo isso? É normal. É o corredor de ventilação na prática. Entendeu? Tem que ter, tem que ter. Então pode entrar aí. E é o último. É o último quarto da casa. O último quarto. O último. E olha a ventilação. Por quê? Porque tem uma porta de entrada para o vento. No banheiro também tem umas venezianas. São portas do banheiro que auxiliam aqui também. E tem uma grande exaustão. A exaustão é mais importante do que a entrada, sabia? Quanto maior a exaustão, mais você tem um corredor de ventilação eficaz. Vocês podem tirar fotos no autorizado print e dizer que era igual. Não tem nada para mexer aqui. Olha a perfeição, gente, desse quarto. Esse é o meu projeto. Com uma cabeceira em cimento queimado. Tem alguma coisa mais a mandalves com a fita de LED atrás. E a continuidade da cabeceira, que vai de uma ponta a outra, no lugar de parar aqui, ela se reúne, digamos assim, a mesinha de canto, né? Faz toda a diferença, na minha opinião. Aí aqui também tem cimento nas arandelas. Gente, essa casa é linda em cada detalhe. Tem um caftozinho daqueles aqui também, ó, tomada para carregar o celular. Aí aqui eles fizeram tudo em cimento queimado. Tem até um dentinho aqui, né, para evitar cair coisa. O colchão também encaixa, ó, nesse dentinho, funcionando de cama. E como ele é recuado aqui, é tipo uma laje suspensa. A base da cama fica lá embaixo. Dá a sensação que a gente tem uma grande cama flutuante, né? Uma boa sensação. Nossa, perfeito. Em pé é impossível ver, ó. Ainda mais com essa fita de LED, né? A iluminação, como eu falei, é o ápice desse local aqui. Essa fita de LED ao redor. Que dá essa impressão da cama flutuar. E, ó, passando da cama, que já vem também com edredom, toalha, né? Essas almofadas também lindas. Uma abundância de travesseiros de almofadas. Que vocês sabem que precisa, né? Um must para uma boa dormida. Tem aquela mesma composição de peneiras. E um teto rebaixado. O teto é rebaixado com a pintura. Só com a pintura. Bem estilo Matheus Hilt, né? Mas acho belíssimo. Acho lindo, lindo, lindo. Quando o que já era perfeito ganha um upgrade. Essa moça, ela nunca vai conseguir me tirar daqui, tu sabe, né? Pois é, eu vou ter que fazer uma petição para isso aqui ser a nova casa de cacazinha, entendeu? A cacahouse. Porque, meu Deus do céu. Eu vou trabalhar na vida para ter um negócio desse aqui, viu? E aí, ó, o jardinzinho, que dá toda a privacidade para o quarto, né? Ele também tem uma portinha para você, se quiser, acessar aquilo lá de fora. Mas essa rede, para mim, foi o ápice. A rede também está linda, 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 ó. Toda branquinha. E o rendado dela, ó, bem simples aqui. Com os tios de algodão. Muito bonito com esses pompons no final. Aí, aqui do outro lado, ó, o quarto. Que aproveitou muita iluminação natural. Graças a essas duas portas gigantes, ó. Com requadro em madeira. Então, é só fechar a noite para dormir. Aqui você tem cortinas blackouts, ó. Essa daqui, ela imita linho também. É a coisa mais linda. E ela é só uma. Tipo, um lado dela é blackout, branquinho simples. E o outro lado já é o acabamento em si, né? Então, você só precisa de um trilho. Fica uma cortina mais leve também. Aí, entra aí. Para cá, ficou embutido os armários, né? Então, você tem aqui o espaço para mala. Ó, tem prateleirinha de pinos aqui dentro. As madeiras que eles estão usando aqui. São madeiras de tons mais claros, né? Aí, tem gaveta. Tudo que você precisar. Também tem um espaçozinho aqui com uma bancada. Um puffzinho. Um lixeirinho. Uma frase motivacional para você postar no Instagram. É preciso salgar os pés para adoçar a alma. Bem facinho de fazer também, ó. Porque é só um compensado recortado. A madeira é tão bonita por si só. Você recorta e escreve alguma coisa de preto. Tá lindo. Só pelo contraste da coisa, entendeu? E essa foi a suíte jardim. Fim do capítulo. Suíte jardim. Então, você ainda está aí? Comente aí embaixo. Agora, a gente vai ter uma transição para o segundo andar. Uma escada que eu tenho quase certeza que você quer muracateara. Posso estar errado, né? Se fosse chutar no jogo do milhão, seria muracateara. Liga aí a luz da escada. Ela tem umas arandelas belíssimas de alumínio aqui. Luz indireta. Chamando a atenção aqui para a pedra. Claro que está de dia, né? Pode não estar aparecendo muito. Mas a noite faz toda a diferença. Porque você vai ter a luz vinda de cima e de baixo. Ela é bidirecional. Quando você for comprar a arandela, você tem que ver. Porque algumas só direcionam para cima, tá? E aí, eles fizeram uma escada de madeira. Aqui, a grande sacada foi o quê? Essa parte aqui da escada, que normalmente colaria nesse muro de trás. Eles deram esse espaçamento para poder criar um jardim. Então, de novo, um jardim em um local inesperado. Que fez toda a diferença. Porque a gente tem o verde contrastando. Isso aqui é uma planta real. Uma palmeira de verdade. Contrastando com... Orgânica. Orgânica. Viva. Contrastando com a parede de pedra aqui. O guarda-corpo também é super simples. Feito com biriba de eucalipto também. Só biribinha aqui de eucalipto. Mais ou menos uns 8 centímetros. E o pilar central da escada, que vai aguentar mais peso. Ele aumenta o diâmetro. Mas é a mesma madeira. O eucalipto também. Só que essa daqui é de mais ou menos uns 12 centímetros. Aí, a escada. Onde o Fernando está é um meio patamar cortado. Aqui é um patamar inteiro. Esses patamares a gente vai dividindo ou colocando. À medida que vai sobrando ou faltando espaço. Se você é uma pessoa mais cansada e precisa de um patamar para descansar, bote um patamar para descansar, entendeu? É muito pessoal a escolha de um patamar ou não. Aí, à medida que você vai subindo, você vai ver que isso aqui vai sendo inundado por uma luz natural. Gente, a gente está em um terreno de 5 metros. Eu não tenho janelas laterais. Apesar de que eu tenho uns quadrinhos aqui lindos, né? Para compensar. Mas, eles fizeram uma iluminação linda de cima. E ainda trabalharam a reflexão dessa iluminação com um monte de espelhos. Então, aqui, você subiu da escada. Você vai ter esse pequeno hall aqui, que é a circulação também. Como é um terreno pequeno, aproveita bem nessa circulação de um metro. Ela dá acesso ao quarto que o Fernando está dentro. Essa é a primeira suíte. E mais uma suíte, que é a suíte master, que é onde o casal vai estar hospedado hoje. Vai ser a última que mostraremos. Pois é, o diamante, né? Do vídeo. Essa aqui é a suíte coqueiral, porque ela dá para um coqueiral ali, como vocês vão ver. É uma suíte completa. Então, ela tem banheiro aqui. Tem armário. Tem o espaço também de bancadinha, se você precisar, para estudar. Tem um espelhinho aqui redondinho, que está boa. Também uma decoração. Ah, aquele vasinho lindo também, que eu achei lá em cima. Surpreendente, porque ele meio que derrete na parede, né? E, seguindo a proposta do quarto de baixo, a gente tem o mesmo piso em poçanato de cimento queimado. A mesma cama aqui do lado direito. Com aquela pegada da cabeceira, que vai de uma ponta a outra, né? Que é maravilhoso para quarto. Eu acho que cria uma continuidade bem legal. Com a cama suspensa, com LED também. Os abajurizinhos também. Olha que fofo. Que coisa mais linda. De madeira e palhinha, algodão natural. E aí, vocês viram? O Fernando abrigo aqui duas portas. Mesmo as cortinas lá de baixo. Mesmo tipo de porta também. E essa daqui, ela dá acesso a uma varandinha privativa aqui, para você ver os coqueirais. Nossa, é muito coqueiro mesmo. Você está vendo ali os coqueirais? Estou vendo. Bonito, né? Zero guarda-corpo também, com as biribas de eucalipto. E essa madeirinha aqui, rústica, da região. Que é a mesma que faz o cobrimento aqui do pergolado, enquanto vai subindo uma plantinha. E aí, além dele estar aqui, ele também foi utilizado aqui em cima. Porque a gente tem uma coberta também nessa varanda. Não é uma varanda completamente descoberta, né? Isso aqui ajuda a gente a ter um sombreamento a mais. E não tem um excesso de insolação nesse quarto aqui, que tem essas portas de vidro. E ainda aproveita para colocar um armadorzinho de rede também, né? Já que a gente já está criando esse pórtico mesmo, essa estrutura de madeira. Ela suporta essa carga. A gente, claro, vai aproveitar de acordo com a norma nordestina, né? E vai colocar os armadores de parede. É para isso que a gente constrói a estrutura, né? Para poder armar a rede. Voltando para o quarto, para finalizar. Vários tapetinhos estão boas. Eles têm ar-condicionado todos. Essa iluminação diferenciada de LED. E esse daqui, gente, a cama das crianças. Oh, gente, muito fofo, né? Quer dizer, não necessariamente as crianças. A galera dormindo beliche. Mas é porque, tipo, uma criança ia pirada, não? Com uma cama dessa. Pois é, eu vou ter a oportunidade de dormir num cantinho. Só meio um cubículo aqui em cima. Com as biribinhas de eucalipto fazendo o fechamento. E a laje suspensa, né? Da cama. Chega uma beliche feita de alvenaria. Incrível. Olha o Fernando, gente. Que lindo de chapéuzinho. Não, tá torto o chapéu. Não, Didis. Bota o figurino. Bota o figurino. Pode botar, mas tem que arrumar por anos. Olha, que lindo, gente. Fernanda no look férias. É isso, bora. Então, acho que nota 10, né? Para esse capítulo também aqui da suíte coqueiral. Você ainda está conosco? Não, mentira. Ainda falta... Ó, aqui também tem a rede dela. Tá só começando. Aqui também tem a rede dela. Acabou a pausa, vai. Pronto. Descansou. Power nap. Aqui é 3 segundos de power nap, entendeu? Porque a agenda é fechada. O banheiro é completamente igual. Só vou mostrar que realmente ele é completamente igual. O chuveiro mudou. Na verdade, o jogo dos 7 erros. Mudou só o modelo do chuveiro. Mas também, ó. Vejam a iluminação do banheiro. Ele pega, aproveita a escada. Fez um vidro fosco. E aumentou, né? O tamanho. Porque normalmente aqui a gente não teria janela. Porque é a coluna hidráulica, né? Onde a gente passa os shafts, etc. Mas como a gente só tem aqui para ter janela. Não pode fazer nessa parede. É que eles aproveitaram, né? E fizeram um vidro incomum super alto. Ah, e aqui tem uma pequena fresta. Entre um vidro e outro. E tem um corredor de ventilação também muito forte, ó. Para você poder ter uma ventilação nesse ambiente que é super fechado, ó. Só mesmo à distância. Tá vendo? Isso aqui a Globo não mostra. Aqui também mudou o azulejo, né? Escolhido aqui, ó. O Miguinho Protege. E esse truque aqui, ó, meninas. Para quem não sabe, tá? É esse aqui, ó. É o beijo da torneira no... Depois que eu descobri isso, minha vida mudou. É verdade. Esse aí valeu a pena voltar para esse banheiro. Se você não sabia disso, deixe um like. Aí, esse quarto aqui, gente, é o quarto mais desafiador. Capítulo... O desafio do quarto pedra. Por quê? Como é que eu vou ter um quarto, né? No meio de outros dois quartos e ainda fazer esse quarto funcionar? Não ficar aquele quarto caustrofóbico, né? Aquela alcova. Digamos assim. Então, o quarto pedra, ele aproveitou a escada e no lugar de construir uma parede, a gente tem um vidro aqui, ó. Que dá para a escada, ó. Olha aí. Tá vendo? A parte de trás da cama. A parte de trás é um vidro. Então, esse quarto que era super acochadinho, por eu não ter esse fechamento, ele ganhou muita profundidade e muita luz natural. Eles voltaram dos dois lados e também colocaram um espelhão, né? Já que esse é o menor quarto, o quarto mais acochadinho, esse espelhão também dá uma amplitude a mais no quarto. Aí, aqui também aproveitaram para uma ventilação, ó, naquele jardim que foi criado. Então, se você tem um terreno estreito, você tem que criar, obrigatoriamente, um pátio no meio dele, podendo aproveitar a caixa de escada, né? Se você for construir mais andares, para poder aproveitar o terreno, né? Porque já que é pequeno, não vai poder construir muito no primeiro, né? E essa caixa de escada que você vai criar vai ser o seu chave de iluminação e ventilação natural que vai alimentar esses ambientes e evitar que eles fiquem caustrofóbicos, mofados, etc, né? Então, aqui a gente tem o mesmo tipo de decoração, também com a cabeceira em cimento queimado. Provavelmente, isso aqui, gente, é um detalhe em gesso, para poder dar profundidade e botar a fita de LED, né? E depois, o cimento queimado, ele é só um acabamento por cima do gesso. Aí, aqui a gente tem umas luminárias, tem umas arandelinhas. Tem uma arandelinha bem bonita aqui, ó, de madeira. Com uma lâmpada, fiz uma igualzinha de cimento. Muito boa. Uma bolachinha de madeira também. Uma mesinha de cabeceira, né? Feita de bolachinha de madeira. Aí, para cá, do lado também da porta que a gente entra, tem um armário em alvenaria, também com as prateleirinhas em pinos, ó. Então, super fácil de fazer também. Muito econômico esse tipo de armário. Muito prático também. Tem a bancada de trabalho aqui também, se você precisar de apoio. Aí, uns tapetinhos de tabua. E aqui ficou a porta do banheiro, ó. Do lado desse pendentezinho aqui também. Uma porta de correr, né? Para economizar espaço no quarto, que já é pequeno. E o banheiro também são os mesmos acabamentos. Só vai mudar aqui, digamos, o formato dele, a geometria. Exatamente. Aqui a gente tem um espelho adnete, ó. Também tem um espelho adnete. Esse espelho arredondado, né? Que ele é seguro por um couro. Muito bonito também. Aqui o porta-toalha. A bancada, ó. Que a cuba ficou... Uma cuba bem pequenininha, gente. Uma cuba aqui de 30 centímetros. Quadrada, com válvula de clique. Aquela torneira maravilhosa, né? E esse box, ó. Que é a entrada no meio. Aqui a gente tem um banheiro quadrado, né? Gente, tá com cheiro de novo, viu? Essa obra aqui foi recém-feita. Cheiro... Menino! Cheiro de obra. Nem o rejunte do azulejo tá... É, é. Pegando com... Cheiro de rejunte recém-feita aqui. Recém-curado, viu? Esse rejunte aqui deve ter uns 30 dias de idade, só. Aí aqui a gente tem o nicho, feito com uma prateleira em granito preto. Também de São Gabriel. Essa parede aqui, ó, revestida com o samba e branco. E eles botaram o branco nas duas paredes pra dar mais amplitude aqui, né? Ao ambiente também. Cada um dá o que tem. Adorei. Gente, entra aí no capítulo pré-final, que é a suíte mar. Porque ainda tem o capítulo final, que é o bônus aqui em cima, o epílogo. Mas, mar. Gente, antes de eu mostrar a suíte ali, vamos começar no banheiro, tá? Porque é o quarto ali. Depois daquilo todo mundo vai embora, né? Não tem mais o que fazer. Não tem como ficar melhor do que aquilo. A gente tem o espelho adnés que estava no outro, né? Mesma configuração também, ó, de um banheiro quadradinho, tá? Então, só pra vocês verem, é exatamente igual aquele dali, também com origamizinho de toalha. Olha o origamizinho de toalha aqui, delicado. Com uma florzinha de mel aqui. Aí tu viu o fechador aqui, que legal, do quarto, ó? Ó que simples. Né? Não precisa de chave, ó. Só o negocinho mesmo, Kit. Ai, gente, quando eu subi, a moça me mostrou esse quarto. Moça, não, moça. Isso não existe, moça. Moça. Aí eu fiquei, tipo, assim, eu... Pra quê, senhor? Por quê? Como? Entendeu? Não dá, gente. Desculpa se vocês se sentirem mal depois com a vida de vocês de todos. Oi, gente. Tudo bom? Pois é, não. Aqui é o mar atrás do quarto, sabe? Não é muito... Aí vocês viram ali o espelho? Na cama? Ah, não, ali é só o mar atrás da cama mesmo. Aqui, parede, não. Decidiram não botar parede, não, porque é uma casa estreita, né? Aqui foi seis folhas mesmo de madeira. Então, assim, de vidro também, né? Porque a gente não vai deixar de ver o mar, mesmo que a gente queira ligar o ar condicionado. Então a gente vem aqui, ó, fechou a porta. Pode ter todo o conforto, né, do quarto. Ligar o ar. Mas se você quiser também, gente, esse é o quarto mais lindo que eu já fiquei em toda a minha vida. Isso daí não tem o que dizer. Porque olha esse espelho atrás desse quarto, que espelha o mar, que está na frente desse quarto. Então, tecnicamente falando, é o único quarto, eu acho, no Brasil que tem o mar em duas paredes. Pense nisso. No Brasil. No Brasil. Me mostre um... Tá vendo o mundo, né? Se duvidar no mundo, se duvidar. É o único quarto no mundo. Gente, o ápice da minha vida é esse momento aqui. Eu sempre sonhei em ser essa blogueira de sucesso que eu tô sendo hoje. Eu queria agradecer por vocês terem seguido o canal e sair aqui, porque a gente não tem mais como, né? Porque é a ladeira abaixo. Continuar. Aqui a gente tem, ó, uma cama que a gente vai estar ocupando, né, hoje à noite, dormindo, muito feliz. Também com aquela prateleirinha aí em cimento queimado, né? A prateleira de lado da cama e também a cabeceira. Aí pra cá ficou o guarda-roupa. Ó, a gente tem todo organizadinho aqui, pra você precisar. Se vocês verem a minha mala, ela tá naquele estado de mala de Schrodinger, que eu abri ela sem querer. Se eu pegar ela, todas as roupas caem. Uma mesinha aqui também com dois puffs, ó. Olha esse espelho em formato de gota. Aí também aqui um chapéuzinho de palha. Composição com... Cachepô. Fala tudo quanto... Isso aqui, Fernando. Quadro. Pronto. Mar. Rede. Almofada. Pois é, gente. Vocês escolhem aí quem vocês querem que apresente. Quem é time Armando aí, quem é time Fernando. Sei lá, Vi, né? É a vida, gente. Esse guarda-corpo aqui foi perfeito, porque ele botou um vidro, então parece que não tem nada, sabe? Evita a pessoa se jogar, né? Tipo, na hora de ir embora, não vou embora, vou me matar aqui. Evita, né? Isso dificulta, pelo menos. Dá toda a visão que você precisa do mar. Sem nenhum tipo de empecilho, porque parece que ele nem tá aqui. Então é só o vidro temperado simples mesmo. Com alguns acessórios de alumínio, que como é alumínio, não vai corroer tão facilmente na praia. Fixado no chão aqui com... Disfarçado com biribas. Ele não tá fixado no chão com biriba. Isso aqui também é um montante em alumínio. Você pode comprar aí pela internet e vende também. Aí aqui em cima também tem um pergolado em madeira. E o detalhe aqui também, ó, da fachada da casa ser todo em pedra, né? Então foi tudo revestido em pedra. A iluminação também foi feita em iluminar as tartarugas de plástico, que a gente tá em região marítima, né? Esse pergoladozinho, ele protege muito bem aqui o vidro contra o excesso de insolação, né? Mas, gente, o mar. Eu nunca fiquei num cantão nem num quarto que tem 270 graus de vista pro mar. 270 graus de vista pro mar. São muitos graus. Muitos graus. Quer dizer, 180, né? Tecnicamente falando, né? 170. Não, porque também tem ali. É 360 pra todo lado. Eu me viro. Toda vez que eu me viro, eu levo um susto. Meu Deus! Ó, a gente tem também aqui mais um mobiliário todo em tabua. Aquele contraste de novo, né? Do verde com o alaranjado da palha. Um cestão aqui, dá até pra entrar, não sei. Um cestão de palha aqui, bem grande. Tem um espelhão aqui também, ó. Como se já tivesse espelho suficiente no quarto. Maravilhoso. Mais um daqueles quadrinhos lindos, ó, bordados com algodão. E um macramezinho aqui também, tipo. E é essa aqui, gente. Assiste que eu e o Fernando vamos curtir aí. Duas noites e eu não tô nem acreditando. Eu não tô nem acreditando. Eu espero de verdade que vocês possam ter essa experiência aqui também. E eu vou mostrar agora o capítulo final. E aí subindo, gente, finalmente aí pro último andar. Como assim, uma do último andar? Eu não comentei não que a casa tem rooftop com hidromassagem aqui em cima. Esqueci esse detalhe, gente. Então subindo aqui a escada, ó. Aquele mesmo afastamento, né? Do andar de baixo. Que serviu tanto pra gente ter o jardim lá embaixo. Como pra ter essas janelas aqui pra alimentar os quartos. E esses espelhos. Gente, esses espelhos que dão genial pra refletir mais a luz, ó. Que eles deixaram entrar todo aqui em cima, na caixa de escada. Não pela parte de cima da coberta, mas pela lateral, ó. Entre a coberta e a parede de pedra. Eles fizeram, então, aí tudo. Fechamento em vidro. Eles fizeram a janela, ó. De 60 centímetros, mais ou menos. Mas partindo da parte mais alta, que é a própria estrutura da casa. Que é a viga. Então aqui a gente não tem uma verga por cima da janela. E aproveitaram os três lados, ó. Pra essa iluminação natural. Aqui também abre, ó. Se eu quiser. Pra trás. Tem toda uma área técnica. A gente não vai entrar, né? Fica as condensadoras. Estende roupa. Não cabe aqui nesse vídeo. É. Tem a lavanderia. Tudo isso aqui. Nesse epílogo. No epílogo, a gente já tá finalizando, né? Aí, assim que você sobe, ó. Você também tem uma adega. Que eles deixaram aqui pra gente. Opa! Olha, que linda! Não tá apagando, hein? A rainha. Então aqui, ó, gente. Como eu tava mostrando, né? Tem um frigobar. Então você pode trazer suas bebidas. Aí, passando pra cá. A gente entra. Eu não tenho estruturas pra isso. Eu não tenho estrutura. Mas as estruturas são abaladas. Vamos começar falando dos peixinhos da parede, né? Pronto, é. Melhor, melhor. Peixinhos, gente. Então aqui tem uma decoração de peixinhos. Coisa mais linda, ó. Uns peixinhos de metal. Combina com aquele peixinho do suplá, né? Que a gente não falou sobre. Aí tem uma parede de madeira também, ó. Que sobe aqui e vira de novo aquela cobertinha de biriba, né? De eucalipto. Uma telha translúcida que vai permitir passar ainda toda a iluminação natural que puder. E vai isolar, né? E sem contraste. Vai impermeabilizar essa cobertura e a cobertura vai ficar bem mais durável. Aqui a gente tem, ó, um cordãozinho de LED, de kermesse, né? Aqueles que fica lindo, né? Decoração de casamento, tudo. Eu adoro esse cordão de luzes. Atrás de mim também tem uma churrasqueira, ó. Se você for a pessoa de churrasco. Isso aqui, ela é toda revestida em pedra cariri. Ficou muito bonito. Não tinha visto ainda o uso da pedra cariri revestindo ela. E é bem grande, né? Então dá pra fazer um churrascão aqui com o pessoal. Tem uma mesa de apoio em granito também. Ah, olha que chique, ó. Aquela tomada. Tu viu o clique? Vou puxar, tá? Gostou? Gostei. Aí aqui tem a cuba também. E o armário aqui embaixo, ó. Que foi feito com a mesma madeira aqui de trás, ó. E faz uma... Mínica, né? Conversa. Conversa, exatamente. Fica mais discreto do que colocar mais uma textura aqui nesse canto. Aqui tem um sofazinho de fibra pra você aproveitar com o pessoal, né? A galera. Duas poltronas. Sofá aqui pro casal. A mesinha de centro. E adivinha quem é essa pessoa aqui? Ela mesma. A pedra castelo que vocês viram lá embaixo sendo usada pra dormente, né? De caminho. E sendo usada também pra chuveiro. Base de chuveiro. Olha como ela é grossa, gente. É ótimo pra várias coisas. Até mobiliário. Aí pra cá tem também... Ah! Gente, olha isso. Olha a vista do mar daqui do terceiro andar da casa, do rooftop. Eu consigo ver desde a usina eólica, sabe? Lá longe, ó. Funcionando a usina eólica. Toda a parte do mar. Chega onde o mar faz a curva. Onde o mar faz a curva. Ali tem umas montanhas também que devem ser o início de gerir, se duvidar. E aí, atrás de mim, como vocês estão vendo o mar, também usaram todo aquele guarda-corpo em vidro. A gente vê um pouquinho aqui também do gramado, da madeira. A pedra cariri aqui em cima. Obviamente, essa laje. Por baixo dessa pedra cariri, ela tem uma manta impermeabilizante, tá? Pra poder não invadir os quartos de baixo. E, obviamente, isso aqui também. Isso aqui pesa. Isso aqui tem que ser dimensionado. Isso daqui, gente, é uma banheira de hidromarcagem. Eu não tô nem acreditando que isso aqui é um banheiro de hidromarcagem. Em cima de uma casa, num terreno de 5 metros. E aí, esse revestimento bem bonito também, né? Que ele imita uma pedra... É uma cerâmica. Cada ceramicazinha dessa, ela vem com um desenho único, né? Nela mesma. Em primeira mão, gente, eu vou disponibilizar aqui embaixo um link pra vocês entrarem num grupo de espera que vai ter pro nosso próximo minicurso. Que ainda não tem uma data definida. Mas que a gente vai te ensinar como você pode construir esses paraísos aqui. Ter todas essas experiências. Poder alugar e construir Airbnbs. Construir kitnets. O que você estiver precisando. Economizar muito. Independente do tamanho do terreno. Até se você não tiver terreno. Então, clica aí no primeiro link. Fixa no primeiro comentário pra você não ficar de fora e se inscrever nesse evento que ele vai ser 100% gratuito e online. Eu vou deixar também lá no mesmo comentário, um pouquinho mais embaixo, o link pra você poder alugar essa casa também maravilhosa. E ter essa experiência completa, né? Pra você sentir na pele, gente. A diferença que uma arquitetura bem pensada faz mesmo. No seu conforto. Em como você se sente. No seu dia a dia. Eu queria agradecer também quem ficou com a gente aqui até o final desse vídeo, né? Dessa série aí que foi a casa Pitcai Aloud. E queria agradecer também, claro, a nossa host, né? Que nos recebeu aí. E por dois dias aqui nessa casa maravilhosa. Muito obrigada. E esperamos que você tenha gostado aí também da nossa filmagem, né? Fernando filmando super bem aí. Quem achou que Fernando filmou super bem, comenta aí, Fernando. Por quê, né? Por quê? Porque você filma muito bem, meu amor. Você merece ser elogiado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Que a casa é muito linda mesmo. Tchau, tchau.